O Saber Direito desta semana é sobre crimes contra a administração da justiça. Apresenta reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, exercício arbitrário das próprias razões, favorecimento pessoal e real e evasão com violência e exploração de prestígio. O professor é o advogado Bruno de Mello, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, dando sequência aí aos crimes contra a administração da justiça. Vamos então para a nossa quarta aula. Nas nossas três primeiras aulas, vimos quais crimes. O primeiro crime inaugural dos crimes contra a administração da justiça, que é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Vimos todas as características desse crime, situações hipotéticas, diferença entre expulsão, deportação, extradição. Vimos a questão do fato desse decreto que é feito pelo presidente da República, determinando a sua expulsão, a recusa do estrangeiro em não cumprir o que foi determinado, se configuraria crime ou não. A questão do estado de necessidade que pode incidir sobre a conduta desse indivíduo, como, por exemplo, ele está retornando ao seu país de origem e, chegando lá, esse país está em guerra e ele ser obrigado a voltar para o Brasil. Vimos quando esse crime se consuma, que é quando ele efetivamente pisa no nosso território, mas qual território é esse? Território físico, espaço aéreo correspondente e nossos rios, lagos e mares aqui, até 12 milhas náuticas da costa do Brasil, chamado de mar territorial brasileiro. Aí viemos também tratar sobre a questão do espaço jurídico por ficção, se também estaria englobado aqui na questão do nosso território. Então, tratamos tudo sobre o crime de reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Na sequência, vimos o artigo 339, que é a denunciação caluniosa, que é quando você imputa alguém, um fato, aí, tido como crime, né, e você sabe que ele é inocente. Então, você registra, por exemplo, uma ocorrência dizendo que fulano praticou um crime que você sabe que não praticou. E quais as diferenças entre o crime de denunciação caluniosa com o crime de calúnia? Trouxemos aqui todas as diferenças. Na sequência, o 340, que é a comunicação falsa de crime ou de contravenção. Bacana? Depois vimos aí o artigo 145, que é exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça com as próprias mãos, embora a pretensão seja legítima, salvo quando a lei o permite, no caso de uma legítima defesa. E, prolongando aí o nosso estudo, passamos por favorecimento pessoal. Favorecimento pessoal foi o último crime que a gente tratou, que é quando você, por exemplo, ajuda alguém a fugir da polícia, a ação de autoridade pública, e quem tinha acabado de cometer um crime que é apenado com pena de reclusão. Mas tem que ser só crime, porque se ele praticou contravenção, é fato atípico. E esse crime tem que ser punido com reclusão, porque se não for com reclusão, você vai ter a forma privilegiada deste crime. Bacana? Então, na sequência, vamos para o artigo 349 do Código Penal. O artigo 349 do Código Penal, abre aí o seu material, é o favorecimento real. E eu vou ler para vocês, está lá no 349 o seguinte, favorecimento real, prestar a criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Senhores, quando estamos falando de favorecimento real, o Código já é claro, quando ele inicia fora dos casos de coautoria e receptação. Como assim fora dos casos de coautoria, professor? Vem comigo. A questão é a seguinte, você pode ter um indivíduo prestando um auxílio a este criminoso durante o crime. E se você está prestando um auxílio durante o crime, doutor, você é partícipe deste crime. Então, se você combina com ele de guardar a coisa que ele acabou de furtar, você é partícipe do crime dele. Assim como no favorecimento pessoal, se você combinou com ele que vai prestar esse auxílio para ele fugir da polícia, e foi antes da prática do crime, você é partícipe do crime dele. No caso, um crime de roubo, por exemplo, você praticou uma conduta paralela, acessória, secundária ou tipo penal. Você não praticou o núcleo do tipo, você não vai ser considerado autor, mas será partícipe. Para ser favorecimento pessoal, essa contribuição tem que ser após o crime. Se você combinou com ele antes ou durante, de forma contemporânea, ou de forma antecedente, você é partícipe do crime dele. Quando estamos falando no crime de favorecimento real, é você tornar seguro o proveito de um crime. Ah, bacana, então você está ajudando um criminoso, tá? Mas a coisa que foi subtraída, que foi roubada, você vai guardar na sua casa, por exemplo, para ajudar esse seu amigo. Agora, o código é claro quando diz fora dos casos de coautoria, quer dizer que você não participou do crime junto com ele. Porque se você participou do crime junto com ele, você vai responder como partícipe do crime dele. Agora, fora dos casos também de receptação. Ah, então de forma subsidiária, sim. Vamos lá no receptação. Abre o seu material, o seu código, artigo 180. Vê se não está mais ou menos assim. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Senhores, o crime de receptação, você tem que ir aqui primeiro para saber se não é o crime de receptação. Se não for receptação, você volta no favorecimento real. Como é que seria o crime de receptação? O crime de receptação é crime contra o patrimônio, doutor. Então, quer dizer que na conduta do favorecimento real, quando você está tornando seguro o proveito de um crime, para ajudar esse criminoso, quer dizer que você não tem interesse econômico. Se você teve interesse econômico, outro crime você vai responder, receptação. Outro detalhe é o seguinte, você tem que ajudar diretamente a coisa subtraída deste crime antecedente. Quer dizer o seguinte, que se um primeiro furta, passa para o outro, que passa para você, é receptação. Tem que estar diretamente ligado ao crime antecedente, para estar configurado aí o crime de favorecimento real. Então, os detalhes que diferenciam com a receptação, não pode haver interesse econômico. Se teve interesse econômico, é receptação. Tem que estar diretamente ligado ao crime antecedente e ao criminoso antecedente, senão também vai responder por receptação. Diferencia do crime de favorecimento pessoal, porque o favorecimento pessoal, você ajuda a pessoa que praticou o crime. Essa pessoa que praticou o crime, você vai dar uma ajuda para ela, por exemplo, fugir da polícia. Ela conseguir não ser encontrada pela polícia. E o crime lá, vimos que é um crime material, que se consuma quando você efetivamente consegue fazer com que ela se esconda da polícia. Já no crime de favorecimento real, é um crime formal, é um crime formal, porque você, ainda que você não consiga esconder a coisa da polícia, o crime já vai estar consumado. Então, é um crime formal, também chamado de consumação antecipada. Aí, então, vimos a diferença entre favorecimento real e favorecimento pessoal, e perdão, e receptação, e também o favorecimento pessoal. A questão aqui é, lá no crime de favorecimento pessoal, nós temos uma excusa absolutória. Sim, nós temos uma excusa absolutória. Qual é essa excusa absolutória? A excusa absolutória é quando quem presta o auxílio é ascendente, descendente, conjo ou irmão do infrator. Aí, o Estado faz com que ele fique isento de pena. Vimos que a excusa absolutória é uma extinção da punibilidade pessoal, somente relacionada a esta pessoa, conjo, ascendente, descendente e irmão. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu ajudo meu irmão a fugir da ação da polícia, e ele acabou de cometer um crime, favorecimento pessoal para mim, e eu vou ficar isento de pena. Eu fico isento de pena. Agora, se um amigo junto comigo, um amigo meu, junto comigo, ajuda o meu irmão a fugir, somente eu vou ter o benefício da excusa absolutória. Porque é uma excludente de punibilidade pessoal. O meu amigo vai responder por favorecimento pessoal. Bacana? Ele vai responder por favorecimento pessoal. Agora, outro detalhe. No crime de favorecimento real, não há que se falar em excusa absolutória. Quer dizer que o pai que esconde a coisa que acabou de ser subtraída por seu filho, e ele esconde, para ajudar o filho, ele não vai ter, ele não vai ficar isento de pena. Ele vai responder pelo crime de favorecimento real. Bacana? Legal? Bom, com isso então, demos uma traçada no crime de favorecimento real, diferenciando com o crime de receptação, que aqui o crime de favorecimento real é tratado de forma subsidiária. Porque primeiro você precisa analisar se ele não é coautor do crime, por exemplo, de furto ou de roubo, e se também não está nos casos de receptação. Se ele participou do crime, ele é coautor, ainda que ele somente esconda as coisas que foram subtraídas. No caso aqui, são chamadas de res furtiva, a coisa subtraída, a coisa furtada. Se ele participa do crime e depois ele esconde as coisas, ele vai responder por crime de furto, ele foi coautor. E também fora dos casos de receptação. Ou seja, quando o indivíduo tem algum interesse econômico, ou esta coisa não está diretamente ligada ao crime antecedente. Porque o favorecimento pessoal, assim como o favorecimento real, são crimes que dependem de um crime principal. Portanto, são chamados de crimes acessórios. Crimes acessórios. Porque eles dependem de um crime principal. Depende de um crime para ter chegado a esta coisa, a essa res, depende de um crime anterior que o agente tenha praticado, no caso do favorecimento pessoal. Com isso, então, esgotamos todos os questionamentos referentes aí ao crime de favorecimento real. Os questionamentos são menores do que a gente tem no favorecimento pessoal. O favorecimento pessoal, temos a forma privilegiada, que quando o crime que não é punido com pena de reclusão, por exemplo, e sim de detenção, é a forma privilegiada daquele crime. A gente tem que tratar das escusas absolutórias. Temos que tratar se esse indivíduo foi absolvido ou não do crime que ele praticou. Isso tudo interfere no crime de favorecimento pessoal. Favorecimento real, basta você entender a conduta, diferenciar com favorecimento pessoal. Saber quando ele vai ser coautor do crime antecedente e quando ele vai responder por receptação. Com isso, então, vamos à primeira pergunta da nossa quarta aula. Na tela. O que é uma escusa absolutória? Escusa absolutória é uma extinção de uma punibilidade pessoal, ligada ao próprio agente. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, porque eu já falei no crime de favorecimento pessoal. No crime de conto patrimônio, por exemplo, nos crimes conto patrimônio. O último é o receptação, artigo 180. Artigo 181, 182, 183 são as disposições finais. O que diz o artigo 181? Quem comete qualquer crime, deixe título. Em prejuízo de, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ou do ascendente ou descendente, fica isento de pena. Isso também é uma excusa absolutória. Isso é uma imunidade penal absoluta. Essa imunidade penal absoluta, que é lá dos crimes contra o patrimônio. Mas calma, não vai poder ser aplicado se o crime for de roubo ou distorção, ou em regra, quando age emprego, de violência ou grave ameaça à pessoa. E também não vai poder ser aplicado se a vítima tem mais de 60 anos. Então, se seu pai tem mais de 60 anos e você subtraiu alguns bens dele, ou dinheiro, você vai ser punido. Você não vai poder ser beneficiado por essa excusa absolutória, essa imunidade penal absoluta. Bacana? Respondida a questão do nosso colega, o nosso aluno. E voltemos aqui à nossa aula. Bom, saindo do crime previsto no artigo 349, que é o crime de favorecimento real e todas as suas circunstâncias, vamos dar sequência e vamos pular diretamente para o artigo 352. Vai lá no seu material, o artigo 352 é o evasão de preso. Lá, está disposto da seguinte forma, olha aí no seu material. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso, ou aquele indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Senhores, o crime de evasão de preso, ele é bastante interessante. Primeiro, o preso, ele tem naturalmente um direito à liberdade. Ele pode tentar fugir? Sim, ele pode tentar fugir. Ele só não pode tentar fugir usando de violência. Mas como assim, professor? Quer dizer, então, que ele pode fugir da cadeia? Pode, até pode. Se ele conseguiu ou não, constitui só falta grave lá na LEP, lei de execução penal. Vai perder alguns benefícios, mas não constitui crime. Ele pode tentar fugir. O que ele não pode fazer é tentar fugir, ou conseguir fugir, se valendo de violência. E aqui a gente já começa na primeira diferenciação. Senhores, violência é diferente de grave ameaça e de ameaça. Ameaça é aquela ameaça mais simples. Grave ameaça é mais contundente, geralmente empregada com uso de arma. E a violência é a violência física. A violência física. Quer dizer, então, que nós só temos o crime de evasão de preso quando tem violência, professor? É. Vem comigo no exemplo. Imaginemos que o indivíduo esteja preso, está lá na delegacia detido, sentado lá no banquinho na delegacia, aguardando para ser ouvido. Só que não algemaram. Não algemaram porque ele não estava oferecendo resistência. Se ele não está oferecendo resistência, não precisa ser algemado. Súmula vinculante número 11 do STF. Ele é evidente que é do STF, né, professor? Súmula vinculante só pode ser daqui. Então, súmula vinculante número 11 diz o seguinte, que se o cara não está oferecendo resistência, não tem como ele, não tem como, não é permitido que ele seja algemado. Senão alula todo o procedimento. Então, o indivíduo está lá, sem oferecer resistência, sentado lá no banquinho esperando para ser ouvido. O delegado de plantão que iria ouvi-lo saiu para almoçar. O delegado cartorário também saiu para almoçar. O delegado chefe também saiu para almoçar. O delegado da adjunto também saiu para almoçar. Esqueceram dele. O que ele vai fazer? Vou fugir. Nessa que ele vai fugir, ele sai caminhando pela porta da delegacia. Chega na porta da delegacia e encontra com um agente de polícia que deu uma vacilada. A arma dela não estava no seu coldre, estava debaixo de um armário. E ele rapidamente pegou essa pistola, apontou para a gente e disse, sai da minha frente que eu vou fugir, senão eu te mato. Ela saiu da frente, ele jogou a arma para o lado e ele fugiu. Pergunta-se, ele praticou o crime previsto no artigo 352? Mais uma vez vou repetir. Evadir-se ou tentar evadir-se. Evadir-se é fugir. O preso. Ou aquele indivíduo submetido à medida de segurança detentiva. É o doido que teve a aplicação de uma medida aí de segurança. Usando de violência contra a pessoa. Doutor, ele não praticou crime nenhum. Fato atípico. Por que fato atípico? Porque o crime só se perfaz, só acontece quando é utilizado o quê? Violência. Retirada uma característica, um elemento do tipo penal. E o fato deixa de ser crime, estamos diante de uma atipicidade absoluta. Uma atipicidade absoluta é quando você retira um elemento do crime, do tipo penal ou da conduta, e o fato deixa de ser crime. É o caso do evasão de preso. Porque só ocorre o crime de evasão com a prática da violência. Violência é parecido com grave ameaça? Isso até é parecido, mas não tem aplicação. Por quê? Aqui temos que analisar de forma literal. Interpretação literal. Se você faz uma interpretação extensiva, ou quer que seja analógica, será em malampartem. Então, não é possível. Professor, então me dá um exemplo de uma atipicidade relativa. Eu falei de uma atipicidade absoluta. Atipicidade relativa. Quando você retira um elemento do tipo penal ou da conduta, e o fato não deixa de ser crime, mas passa a ser outro crime. Por exemplo, peculato. Peculato. O peculato apropriação. Apropriar seu funcionário público. Artigo 312, olha aí no seu material. Apropriar-se ou funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, tem que ter a posse razão do cargo, ou desviar ou aproveita o próprio ou alheio. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído. É o famoso peculato furto. O peculato furto, então, é quando o funcionário que não tem a posse do bem, entra na sala de uma outra repartição, que não seja dele, e subtrai algum bem, algum dinheiro, quer que seja. Bom, na hora da instrução, prova-se que ele não era funcionário público. Se provou que ele não era funcionário público, você tirou um elemento, uma característica do tipo penal, porque lá é apropriar-se ou funcionário público. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena o funcionário público que não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai. Mas ele tem que ser funcionário público para responder pelo crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. Ele tem que ser um intraneus. Ele tem que estar dentro da administração pública. Se ele não é o funcionário público, mas subtrai um bem lá na administração, qual crime ele responde, doutor? Ele vai responder pelo crime de furto. Você retirou um elemento, uma característica importante, ser funcionário público. A condição de ser funcionário público deixa de ser crime? Evidente que não. Passa a ser furto. Isso aqui é uma atipicidade relativa. Lá no crime de evasão de preso, no artigo 352, que é mediante violência, se você retira o termo violência, é fato atípico. Estaremos diante de uma atipicidade absoluta. Portanto, o crime de evasão de preso, ele só existe, só se perfaz, se tiver o que, doutor? Violência. Se foi praticado mediante grave ameaça, não há que se falar em crime. É fato atípico. Atipicidade absoluta. Bacana? Bom, ainda em relação ao crime de evasão de preso mediante violência, o detalhe aqui é, o preso, ele ainda responde pela violência que causou? Vem comigo. Lá no Código Penal, o artigo 352, que eu acabei de dizer para vocês, evadisse, ou tentaram evadisse o preso, aquele indivíduo submetido na medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Qual é a pena? A pena é detenção de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. Se o crime é pena de detenção de três meses a um ano, é um crime de menor potencial ofensivo. Se é um crime de menor potencial ofensivo, ele vai ser julgado pela Lei 999,95 e vai ter todos os benefícios, todas as benesses dessa lei, principalmente transação penal. transação penal é o benefício clássico da Lei 999,95, a Lei dos Juizados Especiais Civicriminais, que vai julgar todos os crimes que tenham a pena privativa de liberdade, que não ultrapassa o quê? Dois anos. Então, todo crime cuja pena privativa de liberdade seja até dois anos, não ultrapasse dois anos, vai ser julgado pela Lei 999,95. O 352 é um deles. Então, o 352, cabe transação penal? Cabe transação penal. Cabe também suspensão condicional do processo, caso esse indivíduo não possa ter o benefício novamente. Por exemplo, se ele já teve um benefício há menos de cinco anos da transação penal, ele não vai poder ter de novo. Ah, mas ele vai poder ter a suspensão condicional do processo, que todo crime cuja pena mínima é igual ou inferior a um ano, cabe sempre suspensão condicional do processo. O processo fica suspenso de dois a quatro anos. Durante esse período de dois a quatro anos, você vai passar por um período de prova. Vai ter algumas regras, algumas condições. Se você cumprir todas, eu esqueço esse processo. É assim que funciona, tá? Suspensão condicional do processo. Surci processual, mas que nada tem a ver com o surci penal. A suspensão condicional da pena é aquela pena privativa de liberdade, que não ultrapassa dois anos, que vai poder ser suspensa à execução da pena. Quer dizer que você foi condenado. Quer dizer que você teve uma pena. Na suspensão condicional do processo, não teve nem processo. Suspendeu o processo. Na suspensão condicional da pena, teve processo, teve condenação. Você foi condenado. Mas essa pena não ultrapassa dois anos. Então, o juiz, ele vai suspender, preencher dos requisitos, suspender a execução da pena. Num período de quanto? De dois a quatro anos também. O juiz que decide. E coloca condições. Mas você não me apareça mais aqui. Porque se você cometer um crime, a revogação desse benefício é obrigatória. E se você cometer uma contravenção, aí é facultativa. Vai depender aí do juiz, analisando todas as circunstâncias. Então, o crime de evasão de preso é um crime que é objeto da lei 999 barra 95, crime de menor potencial ofensivo, cabe transação penal, suspensão condicional do processo e até mesmo eventualmente a suspensão condicional aí da pena. Bom, vimos que o crime é imprescindível que tenha sido praticado com o quê? Violência. Se for com grave ameaça, é fato atípico, atipicidade absoluta. E a sua pena, vai ser uma pena mínima aí de detenção, mas você ainda tem que responder pela violência. E aí, como é que você vai responder pela violência? Você também responde pela violência que você causou. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, lesão corporal. Lesão corporal pode ser o artigo 120, pode não. É o artigo 129, ofender a integridade física ou saúde de outro, de forma leve. Artigo 129, caput. O parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Parágrafo primeiro é a lesão corporal grave, parágrafo segundo é a lesão corporal gravíssima, tida como aí, né, nomenclatura trazida pela doutrina, né, não tem na lei. Gravíssima. Então, vai depender do qual foi a lesão que você causou, por exemplo, no agente penitenciário, no momento que você foi fugir. Então, você além de responder pelo crime de evasão, você também vai responder pelo crime correspondente à violência. Então, a lesão corporal. A questão aqui é, você, estamos diante de concurso de crimes. Como é que funciona esse concurso de crimes? Nós temos o concurso de crimes material, que você pratica duas ou mais condutas e você, consequentemente, dois ou mais crimes e somam-se as penas, somam-se as penas. E o artigo 70, que é o concurso formal de crimes, em que você pratica uma conduta, mas que dá causa a dois resultados, ou seja, dois crimes. E aí, você, ao invés de responder por esses dois crimes, responde por um. O mais grave, se for diverso. Aumentado aí a sua pena, de um sexto até a metade. E nós temos também o crime continuado, que está lá no artigo 71, para fechar o tema concurso de crimes. O crime continuado é quando você pratica dois ou mais crimes de mesma espécie e, pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, você pode presumir que o crime subsequente foi uma mera continuação do primeiro. Falei do crime continuado lá no exercício arbitrário das próprias razões, em que o indivíduo tem, por exemplo, dois carros para receber, que estavam com duas pessoas que haviam comprado, mas não tinham pago. Aí ele entra na justiça, consegue recuperar o carro, mas ainda não foi cumprida aquela ordem judicial. Ele vai e invade a casa das duas pessoas para levar o carro. É crime? É. Exercício arbitrário das próprias razões, além de violação de domicílio. Então, ele praticou, ele pegou um carro aqui e depois pegou o outro carro ali. Mas esses dois carros faziam parte da mesma decisão judicial. Então, ele praticou dois crimes em continuidade delitiva. O crime subsequente é uma mera continuação do primeiro. No final das contas, ao invés dele responder por dois crimes de exercício arbitrário das próprias razões, vai responder por apenas um crime de exercício arbitrário, com a pena aumentada de um sexto até dois terços. A questão aqui, no evasão de preso, é semelhante. É semelhante. Porque ele tem a pena e tem também a pena correspondente à violência. Prevalece o entendimento que aqui o momento consumativo é distinto. O momento que ele pratica violência e o momento que ele consegue fugir. Partindo desse pressuposto, o cúmulo seria material, que é o que você encontra aí com a maioria da doutrina. Mas há entendimento se fortalecendo no sentido de que, na verdade, foi uma conduta que ele praticou. Fugir com violência. Então, aqui, na verdade, ele não praticou duas condutas. Ele praticou uma conduta. Mas, no final, está causando dois resultados. Dois resultados. O crime contra a administração da justiça, que é a evasão de preso, e a violência contra o agente penitenciário, por exemplo. Portanto, aqui seria o que se chama de concurso formal impróprio. Por que concurso formal impróprio? Porque ele, com uma conduta, deu causa a dois resultados. Dois crimes. Só que, por designos autônomos, ele quis isso. Portanto, no concurso formal próprio, em que você responde por um único crime, com a pena aumentada de um sexta à metade, não vai ser o aplicado aqui no impróprio. Aqui, o concurso formal impróprio somam-se as penas, igualzinho no cúmulo material. Então, a consequência jurídica do concurso material e do cúmulo formal impróprio são as mesmas, porque vai somar as penas. Bacana? E agora, vamos à nossa segunda pergunta da nossa quarta aula, na tela. Se o pai esconder algum objeto proveniente de crime praticado pelo filho, ele também será beneficiado pela excusa absolutória? Bom, a gente até tratou desse tema aqui, é lá no favorecimento real, né? Quando ele esconde, por exemplo, uma coisa subtraída pelo filho, né? Para ajudar ele a tornar proveito, seguro o proveito desse crime, ele não vai ter a excusa absolutória. A excusa absolutória para o pai é só se ele ajudar o filho a fugir da polícia após a prática do crime. Então, após a prática do crime, liga para o pai e fala, Pai, acabei de assaltar um banco, preciso que você me ajude. Ele vai lá, pega o filho e esconde o filho, enquanto a polícia está procurando ele. Depois, apresenta ele na delegacia com o advogado. Então, a pergunta é, ele praticou crime de favorecimento pessoal? Sim, em tese até praticou, né? Fato típico e ilícito. Mas ele vai ter uma excludente de punibilidade pessoal, fica isento de pena. No caso do favorecimento real, a gente não tem a excusa absolutória. Bacana? Voltemos aqui. Bom, com relação ao evasão de preso mediante violência, tratamos aqui, abordamos aqui, todas as características aí relacionadas a esse crime. Agora, falta só um detalhe. Falta um detalhe. Bom, abre o seu material. Lá no artigo 352 está assim, ó, evadir-se ou tentar evadir-se o preso, ou aquele indivíduo submetido à medida de segurança detentivo, usando de violência contra a pessoa. Percebeu que aí tem evadir-se ou tentar evadir-se? A pergunta é, quando que esse crime se consuma? Quando ele consegue efetivamente fugir? Ou só de tentar? Bom, o artigo 14 diz assim, abre aí o seu material. Diz-se crime. Um, consumado. Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Se ele conseguiu fugir, preencheu os elementos da definição legal. Se ele tentou fugir, também preencheu os elementos da definição legal, quer dizer então o seguinte, quer dizer que no crime do 352, ele se consuma, seja com a fuga ou com a tentativa de fuga. Naturalmente vai vir a pergunta, esse crime admite tentativa? Bom, aqui eu volto com vocês numa parte do direito penal, que você vai ter que saber. Quais são os crimes que não admitem tentativa? Os crimes que não admitem tentativa, que encabeça esse rol, que na verdade não é um crime, mas é uma espécie de infração penal, porque nós temos o nosso ordenamento jurídico penal, o gênero, infração penal, com duas espécies, crime e contravenção. Crime e contravenção são as duas espécies de infração penal. Crime também é chamado de delito. E contravenção penal? Também pode ser chamado de delito vagabundo, também pode ser chamado de delito liliputiano. São os exemplos aí, são os exemplos aí de sinônimo da contravenção penal. Nós adotamos aqui no Brasil o sistema dicotômico ou bipartido. O que é o sistema dicotômico ou bipartido? Temos duas espécies de infração penal, crime e contravenção. Crime e delito é a mesma coisa. Itália, Alemanha, adota o sistema tricotômico. O que é o sistema tricotômico? São três, três espécies de infração penal. Crime é diferente de delito, que é diferente de contravenção. Crime é mais grave, delito um pouco menos grave. Contravenção penal, realmente o menos grave. Então, a contravenção penal, lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3688, barra 41, diz que a contravenção penal não se pune à tentativa. A contravenção penal não se pune à tentativa. Na verdade, tecnicamente, não se pode falar em não admitir tentativa para contravenção. Factualmente, é possível a tentativa de contravenção penal. Na verdade, ela não vai ser punida. Você pode até tentar praticar uma contravenção penal, mas ela não será punida. Segundo crime que não admite tentativa. Segundo crime que não admite tentativa, naturalmente, são os crimes culposos. O que é um crime culposo? É aquele que você não teve a intenção de produzir o resultado. Cuidado, no crime culposo ou a vontade, sim, na conduta. Não existe crime sem vontade. Se você pratica um crime doloso ou culposo, teve vontade na sua conduta. Foi uma conduta voluntária. No crime culposo, o resultado que é involuntário, mas a conduta é voluntária. Porque se a conduta é involuntária, você sofreu, por exemplo, uma coação física irresistível, que é uma excludente de etipicidade por ausência de dólar e culpa. Ou uma coação moral, que é uma excludente de culpabilidade. Então, o crime culposo não admite tentativa. Não tem como você tentar algo que você não quer. É natural. Então, o crime culposo não admite tentativa. O terceiro crime que não admite tentativa é o pré-terdoloso ou pré-terintencional. O que é um crime pré-terdoloso? Pré-terdolo, antes o dolo. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo na conduta inicial, culpa no resultado final. Exemplo clássico. Lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Lesão corporal seguida de morte é quando fica evidenciado que o agente realmente não quis produzir ao resultado morte. E nem assumiu o risco de produzi-lo. Lesão corporal seguida de morte é um crime pré-terdoloso. Professor, e o latrocínio é pré-terdoloso? Pode até ser. Porque o parágrafo 3º do artigo 157 diz quando da violência resulta morte. Essa violência não diz se foi por dolo ou foi por culpa. Se foi por culpa, é um crime pré-terdoloso. Agora, cuidado com a definição do grande doutrinador Rogério Greco. Rogério Greco diz que teríamos dois tipos de crimes pré-terdoloso. Dolo no antecedente e dolo no consequente. E dolo no antecedente e culpa no consequente. Mas a maioria da doutrina rechaça esse entendimento. E prevalece que crime pré-terdoloso é somente aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Um outro exemplo clássico é o crime de incêndio. Artigo 250. Quando resulta morte. A morte é culposa. Aqui é um crime pré-terdoloso. Você agiu com dolo para causar um incêndio. Mas a pessoa que morreu lá dentro, você não quis matar. Crime pré-terdoloso. Então, contravenção penal, crime culposo e crime pré-terdoloso. O quarto crime que não admite tentativo é o crime omissivo próprio ou puro. Omissão de socorro, por exemplo. Não admite tentativo. Ou você se omite ou não se omite. Não tem como tentar se omitir. Então, todos os crimes omissivos próprios ou puros não admitem tentativo. Mas, cuidado, os crimes omissivos impróprios, aqueles comissivos por omissão, em tese, admitem tentativo. Então, se eu sou bombeiro militar, estou de serviço e vou para prestar ajuda num acidente, socorrer um vítima de um acidente, chego lá, o indivíduo é meu inimigo, de longa data. E ele diz, esqueça tudo o que passou, Bruno. Eu digo, não esqueço. Você vai morrer. Eu quero que você morra. Vira as costas e vou embora. Se ele morrer, eu respondo por homicídio doloso, consumado. Se ele não morrer, alguém o ajudar, eu respondo por tentativa de homicídio, nem encostei um dedo nele. É possível responder por um crime de tentativa de homicídio sem fazer nada? Sim. Quando você ostenta a posição de garante. Quando você ostenta essa posição, você é obrigado a agir. Se você sabe disso e não age porque não quer, você deseja o resultado. Se não alcança o resultado, é tentativo. Então, volta para cá. Cuidado. Os crimes omissivos próprios ou puros, nenhum admite tentativa. Os impuros, impróprios, crimes com o inciso por omissão, admitem. E para finalizar, os crimes habituais e unissubsistentes. Crime unissubsistente é o crime praticado por um ato, injúria. Xingar alguém. Não tem como eu tentar te xingar. Você xinga ou não xinga. Crime unissubsistente não admite tentativa. E os crimes habituais que necessitam da reinteração da conduta. Exemplo aí, casa de prostituição. Manter casa de prostituição por conta própria aí ou de terceiro lugar destinados para explorar... Destinados aí que tem exploração sexual. Você tem um curanderismo. Aplicar, ministrar habitualmente substâncias. Então, você tem um curanderismo 284. Também é um crime habitual. Nenhum desses crimes considerados, classificados como habituais, admite tentativa. Exercício ilegal da medicina artidentária ou farmacêutico também não admite tentativa. E, por fim, um crime que tem uma certa resistência são os crimes de atentado. Os crimes de atentado, você tem ali o 352, que é o que a gente está tratando agora. O artigo 352 do nosso Código Penal, que é o evasão mediante violência. Evadir-se ou tentar, evadir-se ou preso ou aquino indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. A questão aqui é... Admite tentativa? Na verdade, esse crime não é que não admite tentativa. É porque a pena do crime consumado e a do tentado é a mesma. Não vai ser aplicada aquela condição do artigo 14, inciso 2, parágrafo, que a pena do crime tentado é a pena do crime consumado diminuída de um a dois terços. Não. Aqui, a modalidade consumado ou tentado, a pena é a mesma. A pena é a mesma. O juiz só vai referir isso na dosimetria da pena. Mas, prevalece o entendimento de que sim, de que, perdão, de que não. Que esse crime do 352 não admite tentativa. O artigo 352, portanto, não admite tentativa. Você pode até tentar se evadir, mas o crime já vai estar consumado. Bom, e agora vamos para a nossa última pergunta desta aula. Na tela. Qual a diferença entre favorecimento real e receptação? A diferença entre favorecimento real e receptação, foi até dita aqui no nosso início da aula, é a seguinte. Receptação, você tem uma intenção econômica, patrimonial. A primeira diferença é essa. Teve intenção, teve interesse econômico, vai responder por receptação. Já no favorecimento real, você não tem interesse econômico. Você quer ajudar o criminoso. Você quer ajudar o criminoso a tornar seguro o proveito do crime dele. Então, no favorecimento real, você está guardando uma coisa que acabou de ser subtraída pelo seu amigo, e você está guardando na sua casa para ajudar ele, para esperar a poeira baixar, a polícia parar de procurar, depois você devolve para ele. Favorecimento real. Agora, se você tem alguma intenção econômica, recebeu parte dessa mercadoria, aí é receptação. Aí é receptação. Então, está aí as diferenças entre favorecimento real e o crime de receptação. Com isso, então, trouxemos aqui todos os questionamentos acerca do crime de evasão de preso mediante violência. Você não pode deixar de lembrar que o crime somente se perfaz com o uso de violência. Grave ameaça é um fato atípico. Torna-se uma atipicidade absoluta. O crime de evasão de preso, você praticando a violência para existir o crime, você ainda também responde por esta violência. A questão é se em cúmulo material, tecnicamente falando, ou em concurso formal impróprio, pois a consequência jurídica é a mesma, vão ser somadas as penas. O artigo 352, a gente também pode finalizar trazendo um único exemplo aqui, que é uma possibilidade de excludente de licitude. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos que esteja pegando fogo nesse presídio e que os presos, para conseguir fugir desse incêndio, não morrer, são obrigados a fugir da penitenciária. Vai ainda que praticando violência, ainda que praticando violência, agredindo os agentes penitenciários para conseguir fugir. Vai haver o crime previsto no 352? Bom, aqui nós temos que lembrar das nossas excludentes de licitude, previstas lá no artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 do Código Penal diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular de um direito. Então, o artigo 23 que nos traz as excludentes de licitude, que pertence a um rol exemplificativo, na sequência nos traz o conceito de estado de necessidade. Artigo 24, para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem de outro modo podia evitar um direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Quer dizer o seguinte, que se o preso está lá diante daquele incêndio, ele vai poder fugir sim, e agredir quantas pessoas forem necessárias para ele conseguir se salvar. E ele vai estar acobertado, ele vai estar agindo sob o manto da excludente de licitude, chamada estado de necessidade. Portanto, não haverá crime por parte deste preso, por parte deste detento. Então, uma hipótese de não haver crime no 352, mesmo um indivíduo estando preso e fugindo da penitenciária, usando de violência, é no caso de um estado de necessidade. Num momento que está pegando fogo na penitenciária, eles são obrigados a fugir, ainda que agredindo os agentes penitenciários para se salvar. Bom, na nossa aula, então, a gente tratou do crime de favorecimento real, que está no artigo 349 do nosso Código Penal. A gente trouxe também a diferença, a gente trouxe a diferença com o crime de favorecimento pessoal. E, naturalmente, o crime de favorecimento real, ele obrigatoriamente nos faz diferenciar da coautoria do crime praticado e da receptação, que também foi trazida aqui à baila para a nossa aula. Eu disse a vocês que se o indivíduo, ele presta ajuda ao criminoso durante o crime, ele é coautor. Então, ele vai responder como coautor deste crime. Se ele tem algum interesse econômico, vai responder por receptação. Quer dizer, então, que o 349 é subsidiário, fora dos casos de coautoria e receptação. O Código é claro, quando inicia o texto, dizendo fora dos casos de coautoria e receptação. Então, esse crime, ele é subsidiário. Primeiro, você tem que analisar se a conduta desse agente, emprestar auxílio ao criminoso, tornando proveito e seguro o que ele furtou, por exemplo. Se não se enquadra na conduta de coautor desse crime inicial, ou se não se enquadra no crime de receptação. Se teve interesse econômico, é receptação. Se não está diretamente ligado ao crime antecedente, é receptação. Porque o crime de favorecimento real e favorecimento pessoal, são crimes acessórios, que dependem sempre de um crime principal. Esse crime principal é sempre o que antecede a ele. No favorecimento pessoal, é o crime que a pessoa acabou de cometer e que você está ajudando ele a fugir da polícia. Então, existe um crime anterior. No favorecimento real, você está ajudando a tornar seguro o proveito de um crime. Então, a pessoa furtou joias e você está guardando as joias para ela, até a polícia parar de procurar ela e, no outro dia, você devolve. Favorecimento real e favorecimento pessoal sempre dependem de um crime antecedente. Eles são crimes acessórios. Dentro ainda do crime de favorecimento pessoal, a gente viu que é você ajudar o indivíduo a fugir de autoridade, de ação da autoridade pública, num crime que é combinado pena de reclusão. Se o crime não for punido com pena de reclusão, for pena de detenção, por exemplo, aí estaremos diante da forma privilegiada, o que já não acontece no crime de favorecimento real, que não tem forma privilegiada. Outro detalhe é que, no favorecimento pessoal, temos as escusas absolutórias. Escusas absolutórias para quem presta o auxílio, for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. E essas escusas absolutórias não são trazidas num favorecimento real, apenas no favorecimento pessoal. Então, você tem que tomar cuidado que o crime de favorecimento real não possui excusa absolutória, somente o crime de favorecimento pessoal. E, por fim, você tem que sempre ter um crime antecedente, tanto no favorecimento pessoal, quanto no favorecimento real. No favorecimento pessoal, a pessoa que você está ajudando a fugir da polícia, acabou de cometer um crime. Mas se foi uma contravenção que ela praticou, fato atípico. E se você está ajudando a tornar seguro o proveito de uma contravenção penal, também fato atípico. Para ser favorecimento real, você tem que tornar seguro o produto de crime. Ok? E com isso, finalizamos a nossa quarta aula. Te aguardo na nossa última aula para finalizarmos os crimes contra a administração da justiça. Até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí E aí Legenda Adriana Zanotto